O vídeo de hoje é sobre uma atividade para a criação de cenários. Eu vou utilizar esse molde no papelão para poder estar realizando um pequeno cenário que pode ser feito com os alunos em sala de aula. Porém, não necessariamente você precisa utilizar o papelão. Você pode utilizar algum outro papel mais durinho que você tenha conhecimento, né? Papel cartão ou algum outro papel que você ache que possa dar certo. É uma atividade bem bacana para trabalhar. É a criação de cenários, né? No teatro, na dança, englobar em algumas habilidades que você possa estar trabalhando. Eu vou deixar o vídeo tocando e quem gostar do vídeo não se esquece de compartilhar com os colegas. Deixa nos comentários se ficou alguma dúvida. Eu espero que vocês gostem. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.